Fala, povo bonito! E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se é o primeiro vídeo de vocês, tem muito mais vídeo de onde ir pra trás. Eu sou o Igor Jansen, muito prazer. Já vai se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like se você gostar desse vídeo. Vai ser um vídeo que eu não vou dizer agora. Mas comenta aí se você se identificou com alguma das coisas que eu vou dizer, se você relembrou a sua infância. E como eu tô aqui no meu condomínio, onde eu cresci, na minha casa aqui em Fortaleza, nada como falar sobre o meu. Brincadeira de criança. E eu aqui, eu tô com a equipe diferenciada. Por favor, produção, dê uma boa aí. Eu tô com a equipe diferenciada porque eles vão me ajudar a contar um pouco mais da nossa infância, das nossas histórias, das nossas brincadeiras. Aquelas coisas que a gente voltava com o tampão do dedão arrancado pra casa. Ô, coisa burra! Bora! Pra início de conversa, na hora que eu cheguei aqui no condomínio, eu acho que eu fui o mais velho a chegar aqui no condomínio. Então, pra chegar, eles inventaram a história que pra você ser digno, você tinha que pular uma cerca viva. Só que quando a gente era criança, parece impossível. De vez em quando, você errava o pulo. De vez em quando, você ia de dente no chão. Abriu o coelho. Abriu. É uma coisa linda, tá entendendo? Ó, reforçando, a gente vai contar as brincadeiras daqui, tá? Então, pode ser diferente do seu estado. Pode ser diferente. Então, eu vou contar o contexto. O que que é a brincadeira? Ah, tá, brincadeira. Eu chamo de chuplê e chuplou. Ah, aquela outra brincadeira, eu chamo de chuplô e chuplê. Tô com o telefone. Eita. Eita, já era. Quer que ir embora? Valeu, galera. Eita, tchau, tchau. Próximo sábado. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. A primeira brincadeira que eu acho que a gente mais brincava nesse condomínio era pique-esconde. O que que consiste no pique-esconde? É um esconde-esconde, só que tem que pegar antes de bater. Então, você via a pessoa e aí você tinha que correr atrás, pegar ela, depois bater ela. E tinha a história também que a gente jogava com lata. Então, a gente enchia uma garrafa de 200ml, sei lá, com água. A gente pegava a lata, tinha que jogar o mais longe possível. Aí o pega tinha que correr, pegar a lata e colocar no círculo. E nisso, a gente já tinha corrido, já tinha se escondido, já tava em outro canto. Aí ele tinha que sair atrás da gente, procurar e tudo mais. E pra bater, tinha que bater três vezes no chão com a lata e dizer o nosso nome. Então, tipo, por exemplo, 1, 2, 3, Igor, pegue! E se a gente não fosse querer ser pego, a gente tinha que chutar a lata o mais longe possível. Eu acho que a coisa que dava mais raiva no pega era o salve todos. O salve todos é universal. Vocês conhecem de todo canto, eu tenho certeza. O que que consistia essa invenção, como é que eu posso dizer, malina e que importava. O pega pegava todo mundo, estava feliz da vida que não ia ser ele. E o último ia lá e batia o salve todos. A cara dura, é um desastre. E aqui no condomínio tinha uns 11 meninos. Imagina você pegar 10 meninos e o último dá salve todos. Aí você tinha que contar tudo de novo, jogar a lata, correr atrás da lata, procurar os meninos tudo de novo. E aí ia ser outros 500. Ou seja, o salve todos era odiado por todos aqui no condomínio. Eu não tenho ele. Só porque não era pegue, né? Porque aí era uma delícia. Aí tinha a história do guardar caixão. Você não podia ficar pertinho da lata, porque senão você ficava guardando caixão. Então sempre quando a gente via o cara guardando caixão, a gente gritava tudo ao mesmo tempo. Porque ele não sabia de onde é que vinha, né? Guardou o caixão? Sai daí! E tinha também um negócio de gorar o ovo. É o quê? Vamos supor, um veio um braço do Nente. Ah, desenterrou. Um veio um braço do Nente e era o meu. Aí ele gorou o ovo, ou seja, ele tinha que contar tudo de novo. Não importa se ele tivesse pego fulano, ciclano, não importa se ele tivesse pego os 10. Se ele visse o braço errado e batesse errado, ele tinha que gorar o ovo e tinha que contar tudo de novo. E de lei tinha que ter o skate, a bicicleta, os joelhinhos ralados. Assim, tinha que ter, né? Pra contar um pouco da história. Toda essa perna aqui, acho que eu tenho umas 11 cicatrizes. Minhas filhinhas, já apelidei. Essa daqui é a Alessandra, esse daqui é o Ale, esse é o Vitor. E a coisa que a gente mais gostava, porque eu vou explicar um negócio pra vocês. A chuva daqui do Ceará é diferente da de São Paulo. A de São Paulo parece uns canos de esgoto. As gotas que caem na sua cabeça e chegam assim. Pô, eita, cara. Aqui é uns pinguim de leve. Aqui chove de vez em quando. Então quando chove, a galera corre tudo pra rua pra tá tomar banho de chuva. Esfriado, deixa nas mãos de dança que a gente não fica. Pegava a bicicleta, ia correndo pelo condomínio. Na chuva mesmo, aí formava as poças. Nossa senhora, era a melhor coisa. Passar no meio das poças. Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. Orbelava os carros tudinho. Eita, os vizinos amavam. Oh, coisa linda. Eita. Fofogado. Fofogado, viu? Aqui no condomínio tem muita árvore. E tem umas árvores potentes, meu irmão. Tem umas árvores grossas. E a gente ficava usando como casa na árvore. Não tinha casa na árvore nenhuma. Era só de galho. Mas cada um tinha seu galho. Um subia no galho dele. Aí levava um brinquedinho. Levava e vez em quando a casa do amigo ficava embaixo. A gente tinha que passar por cima do amigo. Ainda rolava um aluguel. Ei, mas minha casa quebrou lá. Posso ficar na tua? Aqui está o aluguel. Calma. Mas o que é isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A gente construiu uma casa na árvore. Isso é incrível. Olha o videogame. Nada disso. Era só galho. E a gente ficava um conversando com o outro mesmo. Eu tenho certeza que no seu estado é totalmente diferente do nome. É João Ajuda. O que é o João Ajuda? O João é um pega-pega. Mas quando você pega, você fica congelado. Aí o seu amigo que não tá pego. Pegue? Pegue? Pegado? O seu amigo que não foi pego tem que passar, trocar em você. Que aí você descongela, tá entendendo? Então o objetivo do jogo é o pega, pegar todo mundo, congelar todo mundo e não deixar ninguém ser salvo. Então a gente inventava. Tinha que passar debaixo da perna pra salvar. Não. E o pior, tinha que passar debaixo da perna pra salvar. Tinha, inclusive, manteiga derretida. Ah, mano. A pessoa ficava em pé, aí quando pegava, você ficava parado. Aí você ia caindo, você ia derretendo. E eu me lembro que eu ficava enrolando, que eu ficava assim, tipo... É, eu ficava... Ei, tu não tá descendo, não. Eu tô, rapaz. Tô aqui, ó. Hoje não tá tão quente, não. Hoje não tá tão quente, não. Deixa eu derreter. Agora vamos falar sobre os sete pecados. Satanás! Vem cá, Satanás! Não, a gente não se reunia numa mesa e ficava falando... Ah, hoje eu tive gula. Ah, hoje eu tive ganância. Não, não era isso. Os sete pecados consistiam no quê? A gente pegava uma bola. Aí, 0 e 1 americano, lógico. 0 e 1 americano só que foi de salvoando bem na casa do fulano. Porque lá em São Paulo é 2 e 1. Aí. Aqui é 0 e 1. É, pois é. Eu cheguei lá e disse, bora 0 e 1. A gente pegava a bola. Aí era o pega que ficava lá na frente. A gente jogava a bola lá longe. E aí o pega tinha que correr. Na hora que ele pegava a bola, ele olhava pra gente e a gente já tinha vazado. E aí ele pegava a bola, virava pra gente e dava sete passos em direção a gente. E aí ele com a bola tinha que acertar. Só que a gente não podia se mover. Tinha que só... A gente só podia esquivar. Quem tirasse o pé e andasse, aí virava o pega. Tá entendendo? Então a gente tinha que correr o máximo pra na hora que ele tivesse com a bola não acertasse ninguém. Aí a gente esconde atrás dos carros, quebrava os globos. Nossa. O tanto de globo de vidro que a gente quebrou. Ficava logo na altura da bola. Ficava incrível. E era do tamanho da bola. Era. Era do tamanho. Na hora que pegava, fazia, dava uma bombada e a gente... Aí ficava no negócio aí. Depois... A próxima brincadeira, lá em São Paulo é o dono da rua. Mas aqui no condomínio, a gente chama de bulldog. E o que é o bulldog? Fica um no meio e a gente tem que ficar passando por ele. Só que ele não pode, tipo, andar pra frente ou pra trás. Ele só tem que andar pros lados. Então, por exemplo, ele ficava lá na linhazinha dele. A gente demarcava com o chinelo. E a gente tem que ficar passando e ele pegando a gente. Depois de pique esconde, era quem a gente mais brincava. Ela é legal demais, cara. Era massa demais. Agora vamos um pouco pra brincadeira da piscina. Porque a gente também brincava na piscina. Aqui tinha um deck com uma piscininha top, meu irmão. Entrava todo mundo nessa piscina e brincava do que for. A gente inventava brincadeira. E a primeira brincadeira que a gente inventou nessa piscina é peixe fora d'água. Porque a piscina tem a grandona normal e tem uma piscininha pequena do lado. Pra as crianças, pra aquelas que não conseguem chegar até o topo. Não é, Maria Clara? É uma piscina pra você. Então essa piscininha era a base. E o peixe fora d'água, que era o peg que ficava lá de olho fechado. Ele não podia abrir o olho. Ele ficava na piscina grande. E aí ele tinha que ir encontrar a gente. Aí tinha peixe fora d'água. Ninguém. É, lógico. Ele ia pela porta e se falasse peixe fora d'água, a gente era pego. Então essa piscininha era a base. O tubarão, que a gente diz, não podia entrar na piscininha. Então pensa. Oito moleques dentro de uma piscininha desse tamanho. Aí tinha o olho de águia. Que o tubarão poderia olhar por cima da água. E tinha o olho de peixe que ele poderia, tipo, mergulhar e olhar por baixo. Pra ver quem é que tava mergulhando e tudo mais. E o objetivo do jogo era passar pelo tubarão e tocar na parede do outro lado da piscina. Agora imagina. Oito pessoas tentando passar e oito pessoas pulando ao mesmo tempo na piscina. Perigo. O peixe fora d'água tinha uns quatro, assim. Eu não fui pego não, mano. Eu não fui não, mano. Eu não. Eu tava dentro d'água já. Eu já tava com o pé na água, meu dedão. Vou explicar o deck pra vocês. Porque tem a piscina aqui. Aí tem um espacinho, lógico, pra... Tem que ficar o chuveiro, fica o espacinho lá. E tem o deck que é muito liso. É muito liso. Porque o deck tem churrasqueira, tem a bancada. Bora, amigos, fazer um churrasco. Bora brincar. Vamos jogar um truco. Então, esse chão era muito liso. Era muito liso. E aí a gente pegava detergente, jogava nesse chão, saia da piscina direto de escorregar. E tinha essa seca viva. Então a gente se ralava na seca, voltava pra casa tudo se coçando. Ei, mãe! Eu me ralei todinho. Não! Porque ele naquela seca viva não tá de mal de mim, mãe. Não, mano. A gente ficava disputando quem escorregava mais rápido. Aí a gente pegava carreira. Pegava carreira e ia correr. Lá de longe. Tipo, lá da rua. E entrava no deck. A gente escorregava quem fosse mais longe e ganhava. Não tinha freio, não tinha como parar. Tava tudo liso. A gente passava direto na seca. Ia parar na rua. E morria que rir. Depois ia de novo. Ô, coisa boa. Ô, coisa boa. Vamos fazer isso agora? Vamos deixar o vídeo agora? Bora, já, já. Bora, bora. Acabou, acabou o vídeo. Olha, eu quero que vocês recebam essa brincadeira. Aqui, ó. Do fundo. Do fundo do seu coração. Porque essa brincadeira foi a gente que inventou. E a gente pode falar com certeza que a gente nunca viu brincando de pânico. Pânico. Pensa nesse nome. Escreva isso. Eu sei que você tem um caderninho aí do lado. Pânico vai ser a brincadeira que você vai brincar da próxima vez. Você encontrar os seus amigos. Cara, eu vi lá no canal do Igor. Você ainda não se inscreveu? Igor Jantz é oficial. Se inscreve lá. Eu vi no canal do Igor. Uma brincadeira super legal pra gente brincar. Pânico. O que que consistia no pânico? Era uma criação do esconde-esconde ao contrário. O que é o esconde-esconde? Você conta uma pessoa e vai procurar o resto. No pânico, contava todo mundo e ia procurar uma pessoa. Só podia ser à noite. O ambiente tinha que estar macabro. Tinha que estar tudo escuro, assim. Já a gente chegava pro porteiro e pedia só pra ele ligar metade das luzes. Vai ficar mais escuro ainda. Verdade. Caralho. Aí ia um se esconder e todo mundo contava. E quem disse que alguém ia procurar? Ei, vocês dois vão pra lá, nós vamos pagar e os dois vão pra lá, tá certo? E consequentemente, todo mundo guardava caixão. Ninguém queria ir na frente. Porque o pânico tava escondido em algum lugar. Macho, tava um breu no condomínio. Um breu é escuro. Tava um breu no condomínio. Então ninguém queria ir. Tava todo mundo com medo. Deu outro detalhe. Quando alguém visse o pânico, não podia falar pros outros. Se alguém visse o pânico, ele tinha que correr, bater sozinho. E os outros tinham que continuar procurando. E aí o pânico que ele tinha que correr atrás da gente, pegar a gente e bater. Só que não podia, tipo, ficar naquele negócio. Peguei, 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 peguei. Duas horas depois... Peguei de volta, peguei, 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 peguei. Na hora que o pânico pegasse, você tinha que contar até 5 segundos. Pra aí começar a correr e tentar pegar mais alguém. Tá entendendo? Então, cara, acho que essa brincadeira também foi uma das que a gente mais brincou. E, galera, isso foi um pouco das nossas brincadeiras, da nossa infância pra vocês aqui no condomínio. O que que rolou? O que que a gente fazia? O que que a gente brincava no breu da noite? Morrendo de medo de ir atrás do pânico. E se vocês gostaram, por favor, deixe seu like. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Minhas redes sociais, favor, edição, tá aqui. Sigam lá que eu conto um pouco da minha história. Eu não faço um conteúdo até que é um pouco engraçado. Falou. Eu sei que não é engraçado, cara, mas finge que isso é rir. Vocês sacaram só essa interpretação digna de receber um Oscar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês querem parte 2, porque tem muito mais história por aí, na verdade. Com certeza. Tem muito mais história nesse condomínio. Se vocês querem parte 2, deixa aí nos comentários. Pra gente contar um pouco mais das brincadeiras. E um pouco mais do que que rolou aqui nesse condomínio. Beijão pra todo mundo. Cheiros no cangote esquerdo. Até o próximo sábado. E fui!